Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo! Se gostar do conteúdo, fique à vontade para se inscrever e ativar o sininho de notificações porque assim você não perde os próximos vídeos, tá bom? E gente, esse vídeo é aquele vídeo que eu comentei no último vlog que eu fiz, né? Foi o último vídeo que eu tinha feito um bate-papo, na verdade um lava-louça e fala, né? E aí como o vídeo tinha ficado muito comprido, eu achei melhor deixar ele separado, eu ia colocar naquele vlog, mas como ficou muito longo, eu decidi fazer esse vídeo separado, né? É um vídeo que eu acho que vocês vão gostar, como eu comentei no outro vídeo, vocês vão conhecer um outro lado meu, um pouco mais falante e aí eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a educação alimentar e também eu vou dar algumas dicas para você que está com esse intuito de cuidar da sua saúde, de cuidar melhor da sua alimentação esse ano, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, já vai deixando o seu like e reforço mais uma vez, né? Se você é novo por aqui, porque é vontade para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Ah, o vídeo é um vídeo assim bem simples, gente, não tem edição, não tem cortes e é isso. Então bora lá para o vídeo. Fiz uma gambiarra aqui, gente, coloquei vocês aqui na frente da minha janela e eu vou lavar a louça aqui, né? E aí eu vou conversando, papiando com vocês, proseando, né? Vocês estão vendo que eu estou conversando bastante com vocês, né, gente? Antigamente eu não mostrava muito assim, conversando, eu vou gravando, vou gravando e... Mas não sou muito de ficar conversando e me mostrando, né? Mas na verdade eu gosto muito de conversar, viu, gente? Eu sou muito conversadeira. Gosto de conversar sobre vários assuntos. E aí resolvi conversar com vocês aqui enquanto eu lavo a louça. E muita gente fala que acha muito legal, né, essa questão da reeducação alimentar, de uma vida mais saudável, né, de se preocupar. E elas até me elogiam, né? Já faz acho que uns três anos mais ou menos, gente, que eu faço reeducação alimentar. Ultimamente eu tenho dado uma escorregada, né, nos três últimos meses falei para vocês, mas agora eu voltei com tudo, estou bem focada. E aí, no início minha reeducação alimentar, na verdade, era bem restrita, sabe? Eu não comia muita coisa. Aí depois, conforme... Para quem está chegando agora e não sabe, a minha reeducação alimentar começou por conta do meu intestino, que não estava funcionando muito bem. Aliás, gente, eu tive um problema muito sério por causa do intestino. Foi um período muito difícil da minha vida. Eu sofri demais, demais mesmo. Fiquei muito deprimida por conta da dieta. Eu emagreci bastante, a autoestima foi lá para baixo. Olha, foi muito difícil. Mas a qualquer hora eu posso falar sobre isso. Aí, como eu contei, era uma alimentação, assim, mais restrita. Então eu não comia muita coisa, não. Então por isso que eu acabei emagrecendo. Então eu cortei glúten, cortei muita coisa, assim, que prende o intestino, né? Tudo que eu sabia, que eu via falar, que eu esqueci muito sobre o assunto, mas enfim. E aí foi... Por que eu estou falando isso? Porque muita gente chega para mim e falar eu queria muito fazer reeducação alimentar, só que aqui em casa é difícil, porque a minha família gosta de comer muita besteira, gosta de comer muita coisa, que eu sei que na reeducação alimentar não entra. Na verdade, a reeducação alimentar não tem nada, assim... Como que se diz? Não tem uma restrição, né? De vez em quando você come um doce. Na maior parte do tempo você dá a prioridade ao que é mais saudável, né? Lógico. Mas não é aquela coisa, ai, você nunca vai poder comer. Não, não existe isso. Né? Mas enfim. E aí as pessoas falam, ai, eu não vou conseguir fazer, porque minha família gosta de muita besteira, todo final de semana, come pizza, gosta de lanche, enfim. E a verdade é que eu, é... Fiquei... Já faz, como eu comentei com vocês, já tem três anos que eu faço reeducação alimentar, mais ou menos isso. E sozinha, gente. Sozinha. Eu comecei por conta de... Por motivo de doença, né? Não foi por amor, foi pela dor mesmo. Hoje sim é por amor. Por amor a mim, né? A minha pessoa. Aí... Então é isso, gente. Você tem que fazer por você. Você não pode ficar pensando, ai, não vai dar pra mim fazer. Eu cozinho. Quem me acompanha, quem sabe? Eu cozinho até hoje. Só que eu tenho uma novidade pra vocês, gente. O marido tá fazendo também reeducação alimentar. Só que a alimentação dele é um pouquinho mais restrita, assim. Tem algumas coisas que eu como que ele não vai comer. Na verdade, ele começou essa semana, né? Mas assim, ele tem comida, tipo, arroz integral, ele vai comendo. Então eu não tô mais sozinha nessa história. Mas assim, foi muito tempo sozinha. Né? Só falta a Giovana agora, né? Foi muito tempo sozinha, cozinhando pra eles e pra mim. É. É difícil. É. No começo eu achei complicado, gente. Muito complicado. Aí eu... E também eu tinha muita vontade, né? De comer o que eles comiam. Eu não insisti. Na verdade, eu não obriguei eles a fazerem a dieta, né? Mas eu sempre comentei. Eles falaram, ah, vocês precisam parar de comer isso. Hoje em dia, até que eles não comem muita coisa. Porque muita coisa eu tirei. Fui tirando aos poucos e fui conversando, falando, ah, isso não pode. Isso faz muito mal. E aí, eu fui fazendo, né? A minha dieta sozinha. E... Enfim, então isso não é um motivo, gente. Pra vocês não fazerem a educação alimentar. Faz por você. Principalmente nós mulheres. A gente precisa estar bem pra cuidar da nossa família. Se você não tá, né? E aí você fica com toda essa preocupação. E você cai doente, né? Tudo para. Eu sei porque na época que eu tive esse problema do intestino. Fiquei muito doente. E aí a casa para, né? Porque... A mulher é a base, né? Da casa, assim. Mas enfim. Então, não fique com isso em mente, né? É... Faz por você. E aí outra coisa. É que as pessoas que me falam, assim. Ah, eu queria, mas eu não sei por onde começar a fazer. Na verdade, a base da educação alimentar é frutas, verduras e legumes. Não tem nada de mistério, gente. É só você comer mais saudável. Todo mundo sabe o que é mais saudável e sabe o que é menos saudável, né? Isso aí não é algo que você não precisa nem pesquisar muito, né? Mas, uma coisa, uma dica que eu dou, gente. Que eu vejo que muita gente usa. A primeira dica que eu dou é essa. É você tirar da sua alimentação, se você usa. Eu sei que tem muita gente que não usa. É tirar da sua alimentação temperos industrializados, gente. Se você tem esse hábito, por favor, por amor a você e por amor a sua família, tira isso da tua casa. Os produtos, os temperos industrializados que eu tô falando, gente. Esses quinoa, sazon, entendeu? Esse meu tempero, tem vários nomes. Naquele potinho, arisco, eu usava tanto isso aí, gente. Aliás, eu não sabia cozinhar sem esses temperos, gente. Eu só sabia cozinhar com isso. Então, eu colocava sazão em tudo. Era sazão no arroz, sazão no feijão. Se eu ia fazer uma carne de panela, eu colocava sazão no molho de tomate, no bife, no frango, enfim, tudo, 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 gente. Eu não sabia cozinhar. Até que um dia minha mãe teve um pico de pressão alta, né? Já era casada nessa época. E aí ela foi no médico. E o médico falou que se ela tivesse o hábito de usar esses temperos, que era pra ela parar imediatamente, né? E aí ele falou pra ela que se ela fizesse o teste e desse esse sazão pra um rato, que o rato morreria. Que esse sazão é como se fosse um veneno. Eu fiquei muito chocada, gente, na época. Eu não fiz o teste, lógico. Não sei se é verdade, mas eu não fiz o teste, né? Mas, depois disso, eu comecei a pesquisar sobre isso. E, gente, eu sinto muito te dizer. Se você usa esse tipo de tempero, você tá todos os dias, né? É como se você estivesse colocando uma dose diária de veneno pra você e pra sua família. De tão prejudicial. Que eles têm sódio, né? É rico em sódio. Enfim. Então, a minha primeira dica é essa, gente. Tira esses produtos da sua casa, porque eles fazem muito mal. Aí, aqui em casa, eu tirei tudo isso, né? Outra coisa que eu tirei foi aquele suquinho em pó. Aqui em casa era viciado. Eu não, nunca tive esse hábito. Mas, era viciado aqui. O marido e a filha, todos os dias. Só almoçava e jantava com um copo de suco daqueles de pozinho, sabe? Aí, eu parei de... Também falei, eu não... A partir de hoje, ninguém vai tomar suco. Que não é aconselhável, né? Você tomar líquido durante a refeição. E aí, eu falei, a partir de agora, chega. Ninguém vai tomar mais isso aqui em casa, não. Não vou dizer que eu não compro, porque muitas vezes, quando vocês já viram aqui, a Giovana gosta de fazer uma mousse. E quando eu não tenho, por exemplo, um morango ou um maracujá, eu uso o suco. E aí... Mas é bem de vez em quando, gente. Muito de vez em quando mesmo. Mas, assim, no dia a dia, a gente não usa mais, não. O refrigerante também é algo muito prejudicial. Não preciso nem falar, todo mundo sabe. Mas, assim, a gente... Eu não tomo refrigerante. Até porque eu não gosto. Eu não gosto do gás. O marido também não toma mais, por causa do estômago, né? Ele tem... De vez em quando, ele tem gastrite. Na verdade, quem tem gastrite parece que nunca cura, né, gente? Você descuida da alimentação, ela volta. Aí... É até na última compra que a gente fez, em dezembro, né? Eu faço compra de dois em dois meses. Então, eu fiz em dezembro. Agora, esse mês, eu não vou fazer. Janeiro, fevereiro, eu vou fazer, gente. A minha próxima compra, vocês vão ver. Vai estar totalmente diferente. Totalmente não, né? Que não tem como. Tem produtos que eu vou comprar. Arroz, feijão. Mas, muita coisa, vocês não vão ver na minha compra. Estou decidida. Mas, assim... Ah, então, na última compra, o marido comprou... Três litros de refrigerante. Três litros, não. Três vidros, daqui a pouco. Acho que dois litros cada um, né? Aí, ele comprou por quê? Porque ele falou, ah... Vamos deixar aí, porque de repente vem alguém, né? E aí, tem. A gente achou que no... Que a gente ia receber visita, assim, no final do ano e agora em janeiro. Mas, a verdade é que... Por conta dessa... Dessa gripe aí, a gente nem tá indo na casa dos outros. Já não era de ir muito, assim, né? Mas, a gente não tá indo muito. Muito não. Não estamos indo na casa de ninguém. E a gente também não tá recebendo visita, sabe? E porque... Eu recebo mais, assim, a minha irmã, né? Minha irmã... Eu tenho duas irmãs, né? Uma tem mais o... Gente, essa pandemia bagunça tudo. Faz muito tempo que eu não recebi. Minhas irmãs não vêm aqui, né? E eu não vou lá. Esses dias eu fui na casa da minha irmã. Mas, enfim, gente... Vocês estão vendo como eu falo, né? Eu vou emendando um assunto com o outro. Mas, enfim... O refrigerante. Vamos voltar pro refrigerante. Aí ele comprou por isso. Porque é pra visita. Então, tudo é que tá lá. Depois eu vou mostrar pra vocês. Os vidros tão lá. Pra não dizer que... Que não tomou a Giovana me pedir. Mãe, eu posso tomar um refrigerante? Aí ela... Aí eu abri. Mas bem pouquinho, sabe, gente? Ela toma meio copinho, assim, de refrigerante. Às vezes eu acabo jogando fora. Entendeu? Mas, assim... É uma coisa que acho que com o tempo a gente não vai comprar nem pra visita, sabe? Então é isso, gente. Vou terminando aqui a minha louça. E... Se você tem esse desejo... Né? De cuidar de você. De cuidar da sua alimentação. Então, não adia, não. É... Eu fiquei muito feliz com a repercussão. Acho que é assim que fala, né? Repercussão. Do penúltimo vídeo, né? Que eu falei pra vocês sobre esse meu desejo de me priorizar. De cuidar de mim, da minha saúde. Muita gente gostou do vídeo. Inclusive, no final de semana, minha prima Ani, a Ivani. Beijo, prima. Muito obrigada por estar sempre aqui comigo. Ela falou que também... Eu acho que pra esse ano, a meta da maioria das pessoas é cuidar da saúde, né? E aí ela também falou sobre esse desejo. Na verdade, ela tá sempre fazendo, gente. E ela diz que gosta também, assim. E ela falou que tem também muito problema com a família dela, né? Que ela deixa de comer algumas coisas. Não é fácil mesmo, não, gente. As pessoas... Ah, você não vai comer mais nada. Agora... Mas não é nada, né, gente? Ah, você é fitness agora. Que não sei o quê. Mas não liga, não. Segue aí com esse intuito e... Coloca em prática, né? Vai fazer uma caminhada. Eu comprei a esteira com esse intuito já tem um tempinho, né? Eu não gosto de caminhar na rua. Na verdade, eu tenho medo de caminhar na rua. E aí... Mas eu faço aqui 30 minutos por dia. Tô pensando em aumentar um pouco mais, sabe? E na primeira semana foi difícil, né? Fiquei um pouco dolorida. Mas agora eu tô de boa. Enfim, gente. É isso. Então, ó. Cuide de você. Cuide da sua saúde. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Eu sei disso porque eu já passei por problemas de saúde. E... É... É muito difícil. Sabe? A gente... Não tem sentido a vida. Se você não tem saúde, gente... Não tem sentido. Você... Nada faz sentido. Você não tem vontade de fazer nada. Né? Então... É... É isso. Eu não vou ficar prolongando mais o assunto. Mas eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do intestino. Aliás, gente. Eu vou falar muito sobre saúde. Sobre alimentação. Tô pesquisando. No final de semana, eu... Fiz tipo um intensivão, sabe? Eu estudei muito, 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 muito. O marido saiu na parte da tarde do domingo. E aí, eu fiquei assim. Sentei no sofá e coloquei lá no YouTube, na televisão. E fui estudando vários, vários vídeos, né? E... Não vou entrar em detalhes aqui, mas aos poucos eu vou falando pra vocês sobre alguns alimentos. Eu fiquei chocada com alguns alimentos, enfim, que eu... Inclusive, o uso, né? E... Até a minha prima, essa prima que eu falei, ela me mandou um vídeo. Dois vídeos, né? E aí, desses vídeos, eu fui pesquisando mais. Outros vídeos. E aí, gente... Às vezes, a gente pensa que tá comendo bem e não tá, né? Então, por isso, é bom a gente estudar. Mas, assim, não as conclusões que eu tirei sobre alguns alimentos, que depois eu vou comentar com vocês quais são eles. Não foi algo que eu vi e aceitei, não, gente. Eu sempre pesquiso muito, gosto de ouvir a opinião de outros profissionais, de outros especialistas. E aí, eu fui vendo vários vídeos e vi que todos falavam a mesma coisa sobre esses alimentos. Que não são alimentos, na verdade. Mas vocês vão entender depois. E aí, eu fiquei muito chocada, sabe? Então, como eu falei pra vocês, eu pesquisei bastante. Bastante, porque antes deles me convencerem, eu preciso me convencer, né? Preciso me convencer de que aquilo faz mal. Enfim, então é isso. Depois eu vou falando pra vocês. Tô quase terminando aqui a louça. Gente, como é bom, né? A gente fazer as coisas batendo papo, porque a gente faz bem rapidinho. Mas eu vou terminar aqui. Devemos que daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom?